E também para o público poder apreciar, acima de tudo, e eleger aquela que é a vossa favorita. É isso mesmo, por isso preparem-se aplausos para recebermos mais uma vez na Passarela as 14 candidatas da Miss Freguesia de Odivela. Aqui vem elas, na Passarela, para o vosso aplauso e apoio! Agora sim, os cartazes fazem todo o seu dedo. Primeiro, o desfile é de tarde, a desfila de roupa casual, as nossas 14 candidatas que ainda vão voltar à Passarela para o desfile de biquíni e também o desfile de vestido de noite. Estão a escolher da Passarela para a seleção dos jurados e queremos ouvir também por parte do público ou por quem é que estão a torcer esta tarde. 14 candidatas a aprovar do sonho, sonho que se poderá realizar no dia 22 de junho, na grande final da Miss Freguesia de Odivela. Hoje, recordamos que é a quarta e última eliminatória. E agora sim, completamente tiradas ou de frente, preferirem para o público, altura, para se manifestarem. Queremos ouvir! O hours do esse tire! O hours do telemeiras! O hours do processus do show uma da Universidade de Uascara assumir! A Keeps Freguesia de Nossa Síiei e eventinos! O que você fez com o Tais e measuresas? E assim se despedem da passarela e dos palcos as 14 candidatas desta iluminatória, elas que se vão preparar para os desfiles que ainda aí vêm. Este foi apenas o primeiro desfile desta tarde, o desfile casual. Gostaram das nossas candidatas?